Vamos lá, como é que é? A derradeira, né? Isso, na medida. Na medida. Vamos que, vamos que, vamos, vamos. Com a fezuca. A fe, a fe, a fe, a fezuca. Na medida. O Hermes, olha lá, o Hermes. Aí eu gostei. Aí eu não gostei, hein? Cagar ele. Não. Eu botei a cabeça, né? Aí, vem melhorar essa. Ué, tá bom. Alguém falou pra puta que pariu. E você não cabra no pará. É, é o NARP do mapa, né? É, se ele errar, ele morre. We of family. Já pensou, né? Que se desse pra jogar o Hermes nessa câmera? Caralho. Não é difícil que tenha um Hermes 3D, não. Tem, não. Tem, tem, tem. Pior que tem. Ih, cara. É, cortei o teu botão. Puta que pariu. Fofo, explodiu. Explodiu. Explodiu pra mim. Você explodiu full, mano. Nossa. Eu devia ganhar um ponto extra pra explodir alguém. Tá bem que eu saí correndo. Sobrou pra mim, não tinha nem o que fazer, velho. Eita. Eu não entendi nada. Ah, é o foguetinho que eu não gosto. Nossa. Ferra. Vai cair errado. Mentira, mano. Caramba, Alex pousou no buraco. Ele não caiu. Foi com classe. Pronto. Fufo putaço, Alex. Pronto. Fufo putaço. Fufo putaço. Não, não. Pronto. Que merda, cara. Só me fudeu. A porra. A merda. Só pra ver a merda. É nois. Porra Alex, caralho. Alex, sai daí da minha frente, caralho. Tô apanhando. Eu tô apanhando. Ah não. Eu não tinha chegado lá. Eu tinha. Nossa. Nossa. Pra onde? Ah, tá. Pronto. Tá, vai tomando. Fica. Vai tomar. Filha da puta! Vem, Angle, vem! Pau te cutuca! Ô, pulinho! É nóis, mano, é nóis! É, acho que não é isso, não! Nossa, agora que eu entendi! Puta que pariu! Eu não sou do Sai-de-apó, mas eu sou o rei do foguetinho, rapelho! Que tesudo desse foguetinho na moral! O Alex não saiu do lugar, velho! Como? Mas que rolê do caraca que você tá tentando, Alex? Olha! Jesus! Pisa no freio, Zé! Cadê o foguetinho? Ah, eu tô daqui que eu não vou terminar, não! Mas, vocês são muito doidos! Pisa no freio, Ful! Pra bolinha parar mais rápido! É o S! O problema é o... Essa... Finga da puta! Caraca! O Alex não espera a bolinha parar lá! Ele fica agoniado! Eu não quero mais você, cara! Agora é só jogar! Vai, Ful! O foguetinho é seu amigo, não seu inimigo! Essa porra do caraca! Odeio! Acelera que tá acabando o tempo! Ah! Pode acabar! Aí! Parabéns! 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 Parabéns, Cindy! Parabéns! Essa mochinha é muito ruim! Eu vou teitador! Ou! Pô, tudo armado de bom agora! Hã! O... O ff! Dê... O fio da mãe me tirou! O fio da mãe me tirou! O fio da mãe me tirou, cara! Ele não aguenta esperar a bolinha parar E ele nem aperta o S Pra bolinha parar também Não ajuda a bolinha Pô, pô, tu me tirou, velho Nossa Nossa Que sorte Ah, eu fui explodido Ah, eu fui explodido de novo É nóis Peraí Peraí Tum, tum, tum É uma máquina O homem, a máquina Fluid de novo O anex vai pegar o lado mais difícil Tem lado, é? É, você vai pegar o meio? Do leme ao pontal Vem me pegar no meu... Do leme ao pontal No mundo Ixi, maria Pra chegar lá Ó, agora virou Aquele joguinho lá, porra Toma o guaraná Vai tomar no pão Caralho Foi o corte Obrigado pra quem me jogou aqui Alguém me jogou Alguém me jogou na puta Que paguei também Ih, caralho Me lasquei Alguém me ajudou pra caralho Ali agora Caralho Eu fui longe Nossa senhora Opa Ah Tudo de novo É, bobo Eu percebi que não dá pra fazer isso daí não Aí, ó Caralho O bicho quebra Cega, bobo Toma o guaraná Vai tomar no cu Aleluia! Aleluia! É pra glorificar de pé a igreja! Todo mundo que eu te peguei é esse preço bom, tá? Não! Não! Obrigado, Fu! O que? Eu cheguei primeiro? Ah, não, mano! É que o povo chegou na minha frente! Eu dei um pulão ali que eu saí de frente pro buraco! Fica da mãe, velho! Eu vi você passando igual um jato! Um... 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 Um homem! Um... 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 Beleza! porra ainda pegou ainda tá lá, não é que você tô mandando que cagado que deu é que tô ful do o que você wanna do eu já tomei no cu É que tô fulgando Ó o foguetinho Porra Dessa vez ele não foi meu amigo não Ele foi pouco, tá ligado? Pô sai foguete Aí porra Aí caraca Fui na raiva A raiva é muito montanha Eu não entendi Fui é só Vai pra frente pô E vai controlando Ah é porque tá Não calma aí é porque a minha bola tava na posição errada Aqui Nossa vocês voltaram o caminho sem Nem tomei conhecimento desse caminho que vocês fizeram Na moral Opa Você viu no meio das rochas Eu fui pelo meio da montanha Tô Um brabo você hein Eu fui no ódio Aí ó Aí ó Eu fiz esse caminho que o Alex fez Só que sem essa burrice Sem a gemida né Isso É 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 Eu não sei. Mano, se eu acertar isso de primeiro ia ser muito bom. Nossa, eu não sei nem onde que eu fui parar, velho. Ué? Entendi, é problema. É, na primeira vez. Por que ele tá desviando no alto? Aconteceu comigo também, o puto. Também não entendi muito. Ah, era as nossas bolas que estavam batendo uma na outra. Opa! 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 É nóis! Channel! Eu fui parar na praia e não sabia nem como. Ué! Eta carepa! Você viu que mira maravilhosa? Opa! Boneca cobiçada, nas noites de sereno, teu corpo não tem dono, meu p***! Caraca! Tô nele! Bata todo mundo que a gente pega as quatro pontos. Aqui pode ter alguém. Legal, cachorro, filho da p***! Legal, cachorro, filho da p***! Ah, não! Você passou, fuu! Passei! E já caí, já terminei! É nóis! É nóis! Caralho, bicho me jogou lá atrás, mano! Tá amocinho, isso é... É altíssimo padrão, velho. A albufa se deu bem aí também. Caiu no buraquinho certo, né? Mas ainda, caí no buraco certo, que bom! Ah! Tem um buraco errado, hein, Alex! Cuidado pra gente escolher errado, hein! Pode ser esse daí, hein, Alex! Puta foque, mano. Tô tentando recuperar, né? Tô tentando recuperar. Mas diz isso. Eu tô foda. Olha o foguetinho. Puta que paro. Nossa, mais. Nossa, errei. Ah, mano. Puta. Pronto. Nossa, eu voltei pro começo. Não, eu não creio. Pra onde tem que ir nessa porra? É nóis, Alex. Aí embaixo. É nóis, Alex. É nóis, Alex. É nóis, Alex. É nóis, Alex. Vai tomar no f... Pegamos o esquema do jatinho, Alex. Botar jat... Botar jat... Botar jatinho na tua cara. Botar jatinho na cara do anexo aí. O anexo essa foi no limite, hein? Deixa eu ver onde que poupou tem aqui. A briga é você e o poupou. Aí sim, eu já... Isso, menino. Ih, faltou. É que pariu, velho. Eu não tinha entendido a dinâmica do bagulho. Agora o foguetinho tá na cara de vocês. Ah, eu vou entregar a paçoca de novo, mano. Não canso, velho. Olha, de novo. Ó o foguetinho no fogo. Ó o foguetinho. Ó o tigre, moleque. Opa, não. Tinha dado certo, mano. O anexo, tipo, anexo. Tipo, anexo. Tinha dado certo, o bagulho. É nóis. Só que anexo já terminou primeiro. Ai. A briga é você e o poupou, tipo. Não, já era. Já perdi. Empatei com o poupou, hein. Empatei com o poupou, hein. A briga é vocês dois. Eu tô só de figurante aqui. Retet do atalho. É, na última rodada, amigo. Ixi, eu poupou. Aí, a decisão, amigo. Ai, meu Deus do céu. Ser burro é foda. Me dói. E ai, meu Deus do céu. Que casa dura fica. Ah, vai tu no teu cufo. Busquei. Busquei. Tá maluco. É campeão. Dá campeão vai... É campeão. Com eu do que tá. A pior que CDX da porra. Biam no Paraguai. Na última rodada Nossa, eu saí buscando bonito Nessas últimas Ainda ganhei uma fantasia De cupcake rosa ainda Ah, pro inferno